Eu fiquei chocada e preciso falar sobre. Teve um momento que você perguntou assim, tem alguém aqui que é a primeira vez que sai? E aí a pessoa levantou e falou, eu? Ah, quanto tempo tem seu filho? Quatro. Quatro meses? Não, quatro anos. Quatro anos sem sair sozinha. Eu vou te falar que já ouvi com mais idade, viu? Então, depois a gente... Já ouvi com sete anos. Isso, a gente ficou conversando depois com a Flavinha. E já ouvi uma que tinha um de onze e uma de sete. Ela tinha ido sozinha, não tinha ela sentada na primeira fileira. Me marcou muito, foi uma que foi no Rio de Janeiro. E aí eu perguntei isso, né? Sempre pergunto, a pessoa falou, sete. Ah, sete meses, que bom, anos. Aí todo mundo começou a rir muito. Depois, começou todo mundo a chorar muito. Por quê? Ela tinha ido com umas amigas dela. E as amigas basicamente tinham, assim, forçado ela a ir, sabe? Caramba. Então, tava sendo um momento muito especial pra elas ali. E entra nesse lugar de que... Realmente tem algumas maternidades que te aprisionam de alguma maneira.